Boa noite, então, colegas, companheiros de discussão filosófica aqui, nesses três dias de colóquio sobre Giorgio Agamben. Chegamos, então, enfim, ao último dia de atividades, a última noite, com mesa de trabalhos. Estou aqui representando a nossa comissão organizadora, e o William Costa está chegando também, como outro dos membros da comissão organizadora. E nós gostaríamos de dar dois recados antes de iniciar essa última mesa de trabalhos. O primeiro recado é que nós recebemos a afirmativa do professor Inácio Relfer, do PPG Filosofia Unicinos, de que haverá um número temático da revista Controversa, aqui da universidade, contendo os textos das comunicações apresentadas aqui no nosso colóquio. Então, a direção, a orientação que nós damos a vocês é que até o dia 20 de julho, correto, Castor? 20 de julho, os trabalhos sejam enviados conforme as normas da revista Controversa. Então, vocês podem entrar diretamente no site da revista Controversa e enviar os textos para o e-mail indicado lá na página. E lá, então, também contém todas as diretrizes acadêmicas, como é que o texto precisa ser apresentado e organizado para a publicação. O outro recado, na verdade, nós vamos fazer novamente a leitura do nosso manifesto, realizado aqui em conjunto com todos os integrantes que participaram da nossa atividade de três dias do colóquio, nos solidarizando com o movimento que, como nós estamos acompanhando ao longo de todo o dia, está tendo uma repercussão imensa no Brasil, acerca, contra os cortes promovidos pelo Ministério da Educação, cortes absolutamente desastrados. Então, eu passo a leitura do manifesto que nós propomos, e ele, inclusive, pode ser assinado por cada um, inserindo também o nome da sua universidade, o que é fundamental. Então, eu peço para quem ainda não o fez, quem ainda não assinou o manifesto, que o faça ainda na noite de hoje. Depois, nós iremos divulgar esse manifesto no próprio mailing list do nosso colóquio e em espaços também de debate acadêmico, como, por exemplo, na Ampof. Então, passo a leitura imediata aqui do manifesto. Manifesto em defesa da educação e da pesquisa no Brasil. Os pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, como filosofia, direito, literatura, psicologia, educação, ciências sociais, ciência política, entre outras, entre outros e outros participantes do evento colóquio Agamben, interfaces encruzilhadas do pensamento crítico contemporâneo, realizado na Unicinos entre os dias 13, 14 e 15 de maio, representantes de diversos programas de pós-graduação de universidades do Brasil, como Unicinos, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal Fluminense, Universidade de Caxias do Sul, Universidade do Sergipe, Federal do Sergipe, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, PUC do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria, IFIB, UNILA, UNIABEL, PUC de São Paulo, URGS, UNESP, Federal do Paraná e UNICAMP, sentem-se interpelados pela convocação, no dia 15 de maio, de uma jornada nacional em defesa da educação e da pesquisa no Brasil. Portanto, somos convocados a tomarmos uma posição pública a respeito do tema. Durante os quatro últimos meses, vem ocorrendo uma série de declarações e atos de governo que tem por escopo a crítica às universidades no Brasil, em especial às universidades públicas, considerando-as espaços de balbúrdia. Em sucessivas declarações do governo, projeta-se sobre os espaços acadêmicos das universidades um discurso negativo para objetivá-las como espaços de algazarra, fora de seu objetivo principal de ensino, pesquisa e extensão. Consideramos que esse discurso e essa objetivação perniciosa da universidade obedecem não só a um pré-conceito ideológico, mas a uma perversa estratégia política de esvaziar a universidade e a pesquisa de apoio público. Tal discurso de baixo calão sobre a universidade desconsidera de forma deliberada o grande esforço acadêmico de ensino, extensão e pesquisa que há décadas vem sendo realizado nas universidades no Brasil, com uma produção de conhecimento de alta qualidade, que tem formado os profissionais das diversas áreas do saber, inclusive os atuais governantes do país. De modo especial, destacamos as declarações do atual ministro da Educação, corroboradas pelo presidente da República, de que as áreas das humanidades, como a filosofia e as ciências sociais, são saberes inúteis, que não mais devem ser promovidos pelo poder público. Consideramos, assim, que tais declarações foram feitas de forma pública e solene para reforçar o sentido simbólico de tal declaração. Pensamos que o desprezo público do atual governo pelas humanidades mostra, em primeiro lugar, um desconhecimento da importância histórica e crítica que essas áreas do saber tiveram na consecução dos demais saberes, inclusive os científicos e tecnológicos. Ainda, essa afirmação desvela a ignorância de quem a profere, ao mostrar que desconhece os profundos elos que vinculam a ciência e a tecnologia com pressupostos filosóficos da epistemologia que constitui qualquer ciência, assim como os princípios metodológicos de caráter filosófico que devem estar constantemente pressupostos. Tal afirmação também desconsidera os elos éticos que atravessam toda forma de ação humana e que só uma reflexão filosófica apropriada pode contextualizar que elas existem como meios para a vida e não como fins em si mesmos. A negação das humanidades revela um preconceito radical com o conhecimento humanístico, cujo valor extrapola o caráter utilitarista que nessas declarações transparece. Dentre os atos de governo que atingem a pesquisa, há que se destacar, de um lado, o recorte feito pela CAPES nas bolsas de pesquisa e, de outro, o contingenciamento orçamentário nas diversas universidades públicas. Ambos atos atingem de forma sensível a produção de conhecimento em todas as universidades do Brasil, em especial, aquelas públicas. Estes atos de governo significam uma posição pública do atual governo contra a pesquisa e contra a produção de conhecimento no Brasil. A despeito dos falsos argumentos de que estes contingenciamentos são necessários, fica evidente que eles são uma decisão política, que tem como projeto de desgoverno sufocar o apoio à pesquisa, talvez considerando que ela deva ser entregue aos interesses corporativos. Acreditamos que as restrições orçamentárias para o desenvolvimento da pesquisa podem atingir de forma muito sensível a qualidade, a quantidade e o acesso da produção científica nas diversas áreas de conhecimento, que, ao longo de décadas, foi desenvolvido com grande esforço e competência. O desenvolvimento da pesquisa no Brasil também possibilitou a formação de profissionais qualificados e a aplicação de inovação em várias áreas da produção. Tememos que, uma vez iniciado o processo de deterioração da pesquisa no Brasil, ele se torne irreversível em muitos aspectos e, em qualquer caso, de difícil recuperação, que demorará mais de uma geração para poder atingir o atual patamar novamente. Em uma sociedade na qual o conhecimento se desenvolve a longo prazo, contingenciar a pesquisa significa sacrificar o povo brasileiro e mantê-lo no papel de subserviência econômica como mero produtor de matérias-primas, sendo dependente em escala global da pesquisa e do conhecimento desenvolvido em outras latitudes. Ao contingenciar a pesquisa, o Brasil perderá mais uma vez o trem da história, que se anuncia como uma sociedade do conhecimento, onde a qualidade de vida e a produção de riqueza está associada à capacidade de produção de conhecimento e inovação. Sem essas duas potencialidades, o povo brasileiro continuará a ser dependente do conhecimento produzido a liúris, atingindo todas as áreas. Interpelados por essas circunstâncias e alarmados pelas consequências nefastas que tais posições políticas e atos de governo podem ter e já estão tendo, devemos tomar uma posição pública em apoio às universidades brasileiras, exigindo deste governo que reveja as atuais decisões políticas, que revise seu projeto preconceituoso sobre a universidade, de modo a considerá-la, junto da produção de conhecimento, uma prioridade no governo. Dessa forma, nos unimos às manifestações que percorrem todo o Brasil neste 15 de maio, firmando nossa posição de apoio e resistência contra as políticas atrozes de esvaziamento do saber e desmantelamento do futuro de gerações. Unidos nós, pesquisadores e participantes do colóquio Agamben, interfaces encruzilhadas do pensamento crítico contemporâneo, subscrevemos-nos. São Leopoldo, 15 de maio de 2019. Aplausos Então, pessoal, reitero o convite para que quem ainda não se subscreveu no nosso manifesto, que o faça. O manifesto deve estar circulando por aqui. Todos e todas são convidados a registrarem o seu desagravo. E, com isso, eu deixo a mesa sob a coordenação do William Costa. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade à nossa última mesa, a mesa de número 11, nós teremos dois conferencistas. Gostaria de convidar Evandro Pontel, que é doutor em filosofia pela PUC e é pós-doutorando em filosofia pela mesma universidade. O título de sua apresentação é O Estado de Exceção a Partir de Agamben. E gostaria também de convidar o professor Castor, que é professor do PPG de Filosofia aqui da Unisinos, cujo título de sua comunicação é Dilemas sobre a Sacralidade da Vida, os Paradoxos do Homo Sátia. Obrigado, William. Boa noite a todos e a todas. Diferentemente do que está no programa, eu acabei alterando o tema, embora a minha abordagem acredite que esteja contida no tema enunciado, porque eu vou procurar fazer uma leitura crítica da obra O Keresto de Auschwitz de Agamben a partir de Didi Uberman. E também preciso registrar que eu devo o contato à obra de Didi Uberman ao professor Ricardo Timm. Também agradecer à equipe organizadora pelo convite, a oportunidade de compartilhar a mesa com o professor Castor e o privilégio também. Foi um dos primeiros pensadores que eu li quando comecei a pesquisar Agamben, lá no mestrado ainda. Então, isso é muito minha honra também poder compartilhar a mesa e alguém que sempre se fez e se faz presente nas minhas pesquisas. Como ponto de partida, acredito eu que não seja necessário explicitar longamente as teses centrais da obra O Keresto de Auschwitz. Então, somente eu queria colocar dois pensamentos que no meu entendimento resumem muito bem a tese central de Agamben, que diz respeito a uma lacuna, e essa lacuna refere-se ao testemunho. Cito, as verdadeiras testemunhas, as testemunhas integrais não são as que testemunharam, nem teriam podido fazê-lo, são os que tocaram o fundo, os muçulmanos, os submersos. Os sobreviventes, como pseudo-testemunhas, falam em seu lugar, por delegação, testemunham sobre um testemunho que falta. Quem assume para si o ônus de testemunhar por eles sabe que deve testemunhar pela impossibilidade de testemunhar. Isso, porém, altera de modo definitivo o valor do testemunho, obrigando-o a buscar o sentido em uma zona entrevista. É a citação da obra O Keresto de Auschwitz, página 43. Então, a minha fala vai partir de uma obra que Didi Uberman elabora, em 2003, que é intitulada Imagens, apesar de tudo. E essa obra é construída a partir de quatro fotos, que são essas fotos aí. e, em seguida, nós vamos, ao longo da exposição, pretendo deixar mais claro em que consiste o contexto no qual emergem essas fotos e o porquê da importância dessas fotos para a gente pensar e discutir a questão do testemunho. Eu havia elaborado aqui uma parte, digamos assim, preambular para situar quem é Didi Uberman, mas eu vou deixar essa parte fora, só registrar que a questão da imagem para ele é um tema fundamental. Ele se insere como um filósofo, mas também como um historiador da arte. E a gente poderia destacar dois pensadores centrais que influem diretamente no seu pensamento, que é Warburg, no qual ele, o Instituto Warburg, ele realizou suas pesquisas por um período e Walter Benjamin, que é um pensador que, digamos assim, é uma referência muito forte no pensamento dele. E ele tem toda uma influência desde Berço, porque o pai dele era um artista, e desde cedo ele desenvolve essa capacidade de analisar e de olhar para a questão da arte. Então, o que ele procura elaborar é uma arqueologia da imagem, e tentar ler os arquivos e os elementos produzidos e presentes no interior da sociedade. Tem uma citação, uma afirmação dele que é de uma entrevista que eu havia destacado nessa parte inicial, que eu gostaria de citar, que ilustra bem. Afirma ele, eu comecei como historiador da arte, ou seja, como um apaixonado pela beleza, e um dia me dei conta de que toda análise de uma imagem tem uma dimensão política, e toda imagem tem uma dimensão política. Então, tentei ser mais preciso porque a dimensão artística sempre está em dialética com algo mais temível, mais perigoso. Então, antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de colocar algumas questões, algumas indagações que servem de pano de fundo. Então, diante dessas quatro imagens na qual, ou a partir das quais o autor elabora a sua teoria sobre o testemunho, é possível depender dessas imagens um status de testemunho diante da barbárie? As imagens podem falsear aquilo que elas expressam? É possível representar a dor e o sofrimento vivido pelos prisioneiros dos campos? Será que a tradição ocidental não está demarcada pelo primado da fala e da voz em detrimento da imagem? e, por fim, qual o estatuto, o papel e a importância da imagem na possibilidade de testemunhar? Então, essa seria a parte inicial e, a partir dessas questões, eu vou entrar no texto. Então, eu intitulei Imagens, apesar de tudo, por uma memória visual da violência biopolítica. A obra Imagens, apesar de tudo, memória visual do Holocausto, que tomamos como base para a presente exposição, emerge a partir da preocupação de indagar acerca da natureza da imagem, tendo em vista estabelecer em que pode consistir o limite entre o dizível ou indizível, o imaginável ou inimaginável, o representável ou irrepresentável. Diante dessas quatro imagens, desses registros fotográficos que foram, apesar de tudo, arrancados diante daquele inferno que era Auschwitz em agosto de 1944. quando o campo havia se convertido em um espaço de aniquilamento de almas humanas. É diante desse problema, diante dessas imagens, de seu significado e de seu caráter fenomenológico, que o pensador francês desenvolve sua posição filosófica que contrapunha alguns posicionamentos que advogam em favor do inimaginável, do intestemunhável e do irrepresentável, diante de tais atrocidades cometidas da calamidade perpetrada contra o povo judeu. Essas imagens indicam para a hipótese da reconstrução do testemunho, até então feita pela palavra e em detrimento da imagem. São imagens que foram realizadas por prisioneiros de Auschwitz em situação extrema, pondo em risco sua própria vida, de tal forma que podem ser compreendidas como testemunhos visuais, aquilo que restou, contrapondo a ideia de que o testemunho para ter validade precisa ser fundado na palavra de que a imagem seria um falso semelhante, uma mera ilusão. É nesse panorama que precisamos situar essas quatro imagens, enquanto quatro pedaços de filme arrancados do inferno, a partir das quais emerge a exigência exposta, qual seja, cito de Dílbergo. Para saber, é necessário imaginar, devemos tentar imaginar o que foi o inferno de Auschwitz no verão de 1944. Não invoquemos o inimaginável, não nos safemos até o fim por dizer que nós não podemos, nós não poderemos, de qualquer maneira, pois é verdade, imaginar isso. Mas esse imaginável, muito pesado, nós devemos. E devemos, como uma dívida, contraída com as palavras e com as imagens que alguns dos prisioneiros fotografaram. Para nós, no real é assustador de sua experiência. Portanto, não invoquemos o inimaginável. Essas quatro imagens foram tiradas por um prisioneiro grego, segundo a obra chamada Alex, e eles precisaram fazer toda uma engenharia e pensar muito bem a sistemática para conseguir ludibriar digamos a SS para infiltrar uma máquina no campo, tirar, esconder os filmes e fazer com que chegasse a resistência polonesa. Mas isso eu vou tentar demonstrar ao longo do texto. Essas imagens expressam uma situação paradoxal, pois o campo define um estatuto que incorpora em si um estar fora do ordenamento jurídico, por meio da exceção, isto é, cito a Gândem, o campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se regra. Frente a essa configuração, por meio da decisão soberana, emerge uma zona de indistinção entre fato e direito, entre interno e externo, entre exceção e regra, entre lícito e ilícito, e uma espécie de localização deslocante, pois a própria compreensão daquilo que poder se entender por direito e proteção jurídica apresentam sua perda de referencialidade e de sentido. Conforme podemos acompanhar, antes de ser o campo da morte, Auschwitz é o lugar de um experimento ainda impensado, no qual, para além da vida e da morte, o judeu se transforma em muçulmano e o homem em não-homem. Entretanto, apesar de tudo, apesar dessa localização deslocante, dessa zona de indistinção produzida, é preciso se levar em conta que essas imagens inseram em si uma série de riscos que a própria resistência e os prisioneiros buscaram meios e alternativas para que pudessem atestar tais atrocidades que ocoriam no campo. Diante disso, precisamos, em contrapartida, apesar de tudo, assumi-las, tentar dar conta delas, encarar essas imagens, apesar de nossa própria incapacidade de saber olhá-las como elas merecem, apesar de nosso próprio mundo saciado, quase sufocado, pela saturação de imagens que nos são apresentadas a todo momento, pela multiplicidade de mercadoria imaginária produzida pelo capital. Essas fotos foram tiradas por membros do Comando Especial, que foi criado em 4 de julho de 1942. Então, segundo relatos, esse Comando Especial foi sucedido por 12 equipes e o rito de passagem, sempre que ingressava um novo grupo ao Comando Especial, consistia, basicamente, em queimar os cadáveres daqueles que lhes precederam. Seu trabalho se dava precisamente em desenvolver atividades comandadas pela SS, mas precisamente em manipular a morte de milhares de seus semelhantes, serem testemunhas oculares de todos os seus últimos momentos. O campo se constituía, portanto, como um espaço no qual, além de desaparecer vidas, também coincidia com a anulação da psique devido ao isolamento externo e extremo dos que viviam no campo, de seu próprio idioma, de sua língua, de seu ser e, por fim, de seus restos. Ou seja, buscava-se apagar qualquer possibilidade de memória do próprio desaparecimento ou de arquivos que pudessem atestá-lo. Então, a partir da exposição de Didi Uberman, é possível situar uma política de gestão dos corpos no campo, que pode ser descrita da seguinte forma. Tirarem os corpos um a um, os despirem, lavarem a jato todo o sangue, todos os vômitos, todos os excrementos acumulados, extraírem os dentes de ouro para o despojo do oreixe, introduzirem os corpos na fornalha dos crematórios, manterem a cadência inhumana, retirarem as cinzas humanas na forma desta matéria informe, incandescente e esbranquiçada, que escoria em valetas e que, ao se refecer, tornava-se uma tinta cinzentada. Triturarem os ossos, última resistência dos pobres corpos à sua destruição industrial. Fazerem um monte e, com tudo isso, jogarem no rio mais próximo ou utilizarem como material de terraplanagem para estrada em construção no campo. Conforme Felipe Miller, um dos sobreviventes, diante desse panorama, a preocupação que emergia era como informar as atrocidades que se cometiam no campo. Foi a constante promessa de desaparecimento e de apagamento de qualquer forma de testemunho que fez com que buscassem registrar aquilo que acontecia. diante da ameaça de desaparição próximo da testemunha e de certa forma de representabilidade do testemunho, é que surgiu a imagem fotográfica. Como arrancar, então, uma imagem a isso? Apesar de tudo, a imagem era a possibilidade de dar forma ao inimaginável, de produzir um instante de verdade. Assim, em um dia do verão de 1944, os membros do Sonderkuman sentiram a imperial necessidade, tanto quanto a riscada tarefa de arrebatar do seu infernal trabalho algumas fotografias suscetíveis de atestarem e testemunharem o horror específico e a ampliação de tal massacre. Arrebataram algumas imagens, pois a emissão da imagem era o que restava, o último gesto de resistência que converteu-se em urgência mesmo, porque ele estava entre os últimos gestos humanos, o inimaginável de que ninguém até então havia vislumbrado a possibilidade. Era preciso arrebatar uma imagem em um instante que concretizasse o momento mais indescritível do massacre dos judeus, em que não havia espaço nem para o pensamento, nem para a imaginação, pois tudo estava ofuscado pela enormidade mecânica da violência produzida. Entretanto, a produção dessas fotografias implicou uma vigilância coletiva dos membros do comando especial, que danificaram propositalmente o telhado do forno 5, de tal forma que a SS mandaria efetuar o reparo. Diante do trabalho de arrancar uma imagem, o medo havia desaparecido. O filme das fotos seria enviado para membros da resistência polonesa, tiradas do campo e ocultadas dentro de um tubo de pasta de dente e entregues pela funcionária Helena Danto, que trabalhava no refeitório do campo. As imagens fotográficas estão dispostas contra todo o inimaginável e são dirigidas ao inimaginável e o refutam de maneira mais desgaradora que existe. Refutam o inimaginável fomentado e produzido pela própria SS, pois, conforme Hannah Arendt, os nazistas acreditavam que o êxito de sua empresa consistia precisamente em que ninguém externo ao campo acreditaria. O fato de não ser passivo de crença naquilo que era relatado residia em ser algo inimaginável, pois os fatos ocorridos seriam demasiado monstruosos para que as pessoas acreditassem naquilo que pudesse ser relatado. Os campos, de acordo com Arendt, eram laboratórios de desaparecimento generalizado, com um objetivo unicamente alcançável, que, em circunstâncias extremas, se convertiam em um inferno produzido por homens. Nos campos, se produziu a distorção da própria língua e da cultura alemã, que, no termo, por exemplo, Schustafel, do qual se origina a abreviatura SS, que deveria significar proteção, a proteção se tornava um caminho para a morte nas câmaras de gás. Desse modo, a ação nazista, que tinha por finalidade fazer desaparecer qualquer forma de restos, rastros, também fez desaparecer as ferramentas que produziram o desaparecimento, pois converteram Auschwitz em algo inimaginável, em produzir uma espécie de não-lugar, tanto que, no local onde foram tiradas as fotos, em pouco tempo restavam apenas ruínas, paragens devastadas. A tarefa magna consistia, portanto, em eliminar os arquivos, qualquer possibilidade de memória, para manter a condição de inimaginável em suma, sem palavras e sem imagens. é por essa razão que essas imagens fotográficas manifestam e ilustram exemplarmente a tentativa de interromper os mais violentos desejos de desaparecimento, de quebrar o contínuo do progresso na história. A fotografia está associada a pôr vida à imagem e à memória, diante da orientação deliberada de proibição de fotografar. E, paradoxalmente, se por um lado aos prisioneiros era vedada a possibilidade de fotografar, em Auschwitz funcionavam dois laboratórios de fotografias a pleno vapor, com em torno de 15 a 20 funcionários, ou melhor, presos, que eram diariamente entrevistados, que trabalhavam lá. Então, segundo Didi Huberman, após o término da guerra, muita coisa foi destruída e permaneceram 40 mil fotos, embora boa parte tenha sido eliminada e queimada. Portanto, essas imagens, os arquivos da Schwa definem, sem dúvida alguma, um território incompleto de sobrevivência, fragmentário. Porém, esse território existe. Diante desse corpos de imagens, apesar de tudo, não é mais possível se falar de Auschwitz em termos absolutos e bem-intencionados, aparentemente filosóficos, mas, em realidade, preguiçosos em termos de indizível e inimaginável. E aqui, Didi Huberman também endereça uma crítica fortíssima à historiografia, aos historiadores, que abdicam de voltar aos arquivos e fazer valer, por exemplo, arquivos de registro fotográfico. Dessa constatação exposta emerge uma exigência. É preciso reposicionar a tarefa do pensamento, pois onde fracassa o pensamento é onde se deve perseverar no próprio pensamento, dando-lhe novo giro. E, com isso, há que ser e pensar o estatuto próprio do direito, da ciência política e da própria antropologia. Portanto, não podemos relegar o genocídio judeu à categoria de impensável. A própria enunciação é a possibilidade do testemunho, no caso de Primo Levy, apesar de tudo, refuta, pois, essa grande ideia limitada de um Auschwitz indizível. Falar de Auschwitz em termos de indizibilidade é repetir inconscientemente a mesma lógica operativa do arcano império nazista. Contrariamente a um posicionamento que privilegia a tese acerca da indizibilidade de uma não-língua, de uma impossibilidade de dizer, coloca também a questão da própria linguagem, enxergue a própria questão da linguagem e da imagem. Ou seja, Didi Uberman já não pensa mais em uma separação entre linguagem e imagem. Contrariamente a isso, na produção testemunhal, cada ato de memória, linguagem e imagem são absolutamente solidárias, de tal forma que, onde falta a palavra, a imagem pode acudir, e ao mesmo tempo em que a palavra pode acudir onde parece faltar, falhar a imaginação. O discurso acerca do indizível, do imaginável e do indizível, indica uma postura de não aproximação de Auschwitz, senão que o totalmente oposto, um distanciar-se que repete sistematicamente a produção de uma repetição dessa lógica, talvez de modo inconsciente, do próprio arcano império nazista. Porém, esse discurso que firma uma posição acerca do inimaginável distingue dois regimes distintos, porém simétricos. Um, que procede do esteticismo e que tende a ignorar a história em suas singularidades concretas. E o segundo, que procede de um historicismo que tende a ignorar as especificidades formais da imagem. Portanto, de acordo com Didi Uberman, para recordar é necessário imaginar, pois, conforme vimos, diante da urgência por oferecer testemunho de um presente em que a testemunha sabe perfeitamente que não vai sobreviver, no seio mesmo do acontecimento surgem, apesar de tudo, as imagens, pois a fotografia permite por vida a imagem e a memória. De start, a imagem surge aí onde o pensamento, a reflexão, como se diz, parece impossível, ou mesmo onde permanece estupefato, pasmado. Aí, porém, é onde é necessária uma memória. Frequentemente pedimos muito ou mesmo pouco as imagens. Se lhe pedimos muito, isto é, toda a verdade, rapidamente ficamos decepcionados. As imagens não são, senão, fragmentos arancados, pedaços peculiares, exemplarmente, no caso dessas quatro imagens. São ainda pouca coisa, são pouco diante do que sabemos da produção industrial da morte das câmeras de gás dos fornos, pois são imagens inexatas do que realmente se deu. Entretanto, por vezes delegamos as imagens a um simulacro, excluindo delas o conteúdo histórico por um mero status de documento ou arquivo, o que é mais fácil e usual, separando-as da sua própria fenomenologia, de suas próprias especificidades e de sua própria substância. Daí depende-se a necessidade de primar por um pensamento fenomenológico para atingirmos a substância da imagem e recuperar o valor histórico presente na imagem, a partir do próprio acontecimento visual, ou seja, elaborar uma arqueologia da própria imagem. Pois, se a imagem é realidade, isto quer dizer também que a realidade é inconstante e, tal como a imagem, ela aparece desaparece e desaparece, senti-la descontínua, de realidade é inconstante, de tal forma que a imagem aparece e desaparece. Porém, nela estão presentes os próprios vestígios das ruínas. Nesse sentido, essas quatro imagens não dizem toda a verdade, mas podem ser entendidas como minúsculas amostras de uma realidade complexa, breves instantes de um contínuo que durou cinco anos. Porém, para nós, são a verdade em si mesmo, seu vestígio, um recorte, aquilo que resta visualmente de Auschwitz. Enfim, graças a essas imagens, apesar de tudo, dispomos de uma representação necessária do que foi Auschwitz, a expressão de um limite, uma lacuna entre o desívio e o indesivo. Porém, se a condição dos prisioneiros era insuportável e inimaginável, é necessário imaginar, apesar de tudo, o que exige uma ética da imagem. Uma simples imagem, inadequada, porém necessária, inexata, porém verdadeira, embora paradoxal. A imagem é aqui o olho da história, por sua tenaz vocação de tornar visível. Essa questão indica para algo que toca a centralidade do humano, pois, além do sentido político óbvio que se depende das imagens, as quatro fotografias nos situam diante do drama da própria imagem humana como tal. Entretanto, embora reconheçamos esta estrutura paradoxal inerente à testemunha, ou à impossibilidade de testemunhar proposta por Agamben, tendo em conta sua exposição enquanto vida anua, pois a vida foi anulada no campo. Por outro lado, o testemunho do sobrevivente reveste-se de um caráter de suma importância em vista de se fazer a memória, memória entendida enquanto antídoto à barbárie. Nessa perspectiva, a potência da memória inseram em si um ato político, mas também que compreende um estatuto epistemológico. Haja vista que, ao recordar, ao fazer o exercício anamnético de recordação, a vítima, aquele que sofreu a barbárie que lhe foi perpetrada, reelabora sua própria experiência. A sistematiza em vista de torná-la partilhável, mesmo que, embora que, não sem compreender um processo doloroso e traumático que envolve a historicidade de sua própria vida. infim, apesar da exigência ética de fazer memória, enquanto desafio de elaborar o passado, de rememorar, a história permanece inscrita e pregnada de barbares e horóres, expresso por meio de eróstos, rastros e restos, traços inegáveis de múltiplas formas de violência no interior da história, entendida como progresso. Nessa perspectiva, poderíamos situar a própria invasão que os povos originários sofreram, que depois foram nomeados índios, indígenas, a história das grandes conquistas dos países colonizadores, das grandes guerras. Poderíamos citar um exemplo próprio aqui do nosso estado, a Guerra Guaranítica, que devastou uma população inteira e obrigou-os a migrar para outra margem do Uruguai. Além da triste história do povo negro que sofreu, obrigada a uma diáspora forçada, permeada pela violência e pelo poder soberano. O que precisamos ainda compreender melhor, pois somos a maior experiência escravocrata em nível planetário, além das experiências das ditaduras que demarcam o nosso continente. Em suma, a partir do exposto, percebe-se que negar o humano na vítima significava condená-lo ao indiferente. E esse elemento coloca em xeque o limite entre o humano e o inumano. O que se destruiu em Auschwitz não foi a vida, mas a forma mesma do humano e com ela sua imagem. Resistir significou manter e conservar essas imagens, apesar de tudo, mesmo que o campo fosse uma máquina trituradora de almas. As imagens são instantes de verdade, possuem uma potência crítica para reler a história a partir dos estilhaços das ruínas, pois colocam em questão o estatuído, possibilitam baralhar as cartas do mundo. Auschwitz é unicamente imaginável e a imagem nos obriga a isso e por isso devemos tentar fazer uma crítica interna para ajustar-nos com sua obrigação, com essa incompleta necessidade, pois precisamos tomá-lo, tomar Auschwitz no caso, como um fato da espécie humana, como bem apontou Robert Antel. Essas imagens na perspectiva exposta indicam para a hipótese da reconstrução do testemunho até então feito pelo primado da palavra em detrimento da imagem, pois restam imagens e elas, embora não sejam a verdade em sua totalidade, são breves instantes de verdade. Isso coloca em questão a hierarquia mesma do testemunho. Essas quatro imagens realizadas por prisioneiros em risco de vida podem ser compreendidas como testemunhos visuais. O que restou? Como contraponto à ideia de ser este um evento inimaginável e intestemunhável, de que o testemunho para ter validade precisa ser fundado na palavra, de que a imagem seria um falso semelhante, uma ilusão. Ante a isso, cabe indagar. Que papel tem as imagens na leitura da história? Como nos posicionamos diante da infinidade de imagens que nos chegam, o desafio e a exigência de se pensar noutros termos, o porvir da democracia, a sociabilidade humana, novas formas de vida, para além das entranhas dos dispositivos que moldam como artefato da mera sobrevida no interior da lógica vigente, precisa certamente levar em conta ou tomar a sério aquilo que já destacava Jacques Derrida. Ter presente que a velha palavra vida segue sendo, quem sabe, o enigma do político em torno ao qual rondamos sem cessar. Obrigado. Agradecemos a fala do Fervano Pontel, que nos desperta e nos aguça algumas provocações importantes para posteriores debates. Agora, a gente tem a apresentação do professor Castor, cujo título é O Homo Sacre e o Estrangeiro Arqueologias da Sacralidade, o Direito e a Vida Nova. Boa noite a todos e a todas. Então, a minha contribuição para esta reflexão coletiva, para esta quase maratona que a gente já leva para o terceiro dia, com suas correspondentes noites, então, é o tema em relação ao Homo Sacre, mais especificamente em relação à categoria da sacralidade. Sendo que Jorge Agamben nos provoca e nos provocou a pensar muitas questões, uma delas também é uma provocação nesta comunicação a provocar algumas aberturas no pensamento de Agamben e algumas aberturas em torno ao conceito de sacralidade. Veja, Agamben resgatou a figura jurídico-política do antigo direito romano, o Homo Sacre, todos conhecemos muito bem, e através dela desenvolveu a tese da captura e exclusão biopolítica originária da vida pelo direito através da sacralidade. A figura jurídica do Homo Sacre representaria esse paradigma político-originário através do qual a vida humana foi capturada pelo direito sob a forma de exceção. isso acho que todos nós conhecemos e é algo muito próximo. Então, não preciso explicar muito mais. Para Agamben, a sacralidade abre aspas seria a forma originária da implicação da vida na ordem jurídico-política. Pois bem, no marco deste amplo debate da filosofia crítica do direito propomos neste ensaio problematizar alguns pontos das tese de Agamben. em especial o seu entendimento de que a sacralidade vincula inexoravelmente ou a exceção biopolítica. Esta questão nos levará a repensar a relação crítica do direito com a vida humana. Para tanto, vou, no caso, apresentar em três pontos a minha exposição. Num primeiro momento, uma síntese do pensamento da Agamben, que eu acho que isso vou passar muito rápido. Para, num segundo momento, apresentar um estudo arqueológico da categoria da sacralidade no conceito de parricídio e, na outra categoria, na condição do estrangeiro nas cidades antigas. Concluindo, então, com algumas tese a respeito dessa relação paradoxal que vincula o direito com a vida, por sua vez, inerente aos paradoxos da sacralidade antiga e seus correlatos modernos com a dignidade humana e os direitos humanos. Bom, todos nós sabemos que Agamben faz uma crítica às interpretações do sagrado e da sacralidade que os antropólogos fizeram, considerando uma categoria ambígua que poderia ser interpretada num sentido ou no outro, enfim. E o que Agamben propõe, exatamente na figura do homo sacer, é uma leitura política da sacralidade e, na medida em que o homo sacer representa um ato de soberania e de exceção, no qual se captura a vida pelo direito, uma captura que é a expulsa do direito, a expulsa da cidadania, o homo sacer é aquele que é expulso da cidadania e é capturado numa zona de anomia. Pois bem, o problema que eu venho aqui a colocar é se a sacralidade nas cidades antigas no contexto em que se origina o homo sacer só pode ser entendida nesse sentido, a sacralidade como uma categoria que é necessariamente uma exclusão do direito ou tem outros sentidos da sacralidade. Isso porque tem implicações para a nossa contemporaneidade, que eu vou tentar dizer no final, quais sejam o conceito da categoria de dignidade humana, que é um problema que é uma secularização do conceito da sacralidade. Pois bem, se vamos a... vamos partir do... não temos muitos textos, na verdade, temos quase fragmentos sobre a figura do homo sacer, o que era o homo sacer, não é? Mas o fragmento que Agamem utiliza com mais insistência, esse fragmento deixado por Festo, que é um gramático do século II depois de Cristo, e olha que já é um tempo muito distante a respeito do direito arcaico-romano, como eu vou querer mostrar. A fórmula é a seguinte, o homo sacer é, portanto, aquele que o povo julga por um delito e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por... aí coloquei o termo latino, parricide, que é o que eu vou explorar, a diferença dos termos, para tentar expor a minha hipótese. Na verdade, continuando, na primeira lei tribunicia se adverte que se alguém matar aquele que por plebiscito é sacer, não será considerado homicida. Olha a mudança. Por quê? O latín tinha claramente a distinção entre parricidio e homicidio. Nós não temos... Eu vou tentar... Essa é uma das hipóteses dos caminhos que eu vou trilhar para tentar justificar a minha hipótese. disso advém que um homem malvado ou impuro costuma ser chamado de sacer. Então, aqui está um dos registros históricos da figura do homo sacer enquanto tal. Pois bem, a interpretação de Agamben do homo sacer, então, consegue, eu concordo plenamente, resgatar o sentido jurídico-político da sacralidade nesta figura, desta sacralidade, essa figura nas ideias antigas. descartando leituras meramente antropológicas da ambigüidade. Esse ponto não está em discussão para mim, eu acho que é uma das, digamos, das contribuições que as pesquisas da Agamben trouxeram para nós, no caso. Bom, a leitura jurídico-política proposta por Agamben é referendada por especialistas na história. Vou trazer aqui um breve panorama de alguns historiadores do pensamento greco-romano sobre este ponto de Agamben, que é de Alonco. Andrea Carandini, que no seu comentário à obra de Agamben elogia o filósofo dizendo que, abre aspas, compreendeu o nexo entre o homo sacer e a origem da soberania, fecha aspas. Igualmente, André Calori, um arqueólogo estudioso da cultura romana antiga, concorda com Agamben que o homo sacer se encontrava, de fato, numa zona de indistinção que se pode dar morte e não é sacrificada. Porém, também é verdade que outros romanistas, como Roberto Fiore, mantém uma certa prudência crítica a respeito da interpretação tão conclusiva que Agamben faz da categoria homo sacer. Para Fiore, Agamben fez uma sugestiva interpretação do homo sacer, válida em certo sentido, mas adverte que continua havendo uma certa incompreensão a respeito do real significado desse sintagma na Roma arcaica, já que no direito romano arcaico o poder soberano castiga mediante o sacrifício que coincide com a pena de morte decretada, ou seja, o sacer esto. No direito arcaico não é possível uma pena de morte que não seja também uma imolátio. No contexto geral desta controvérsia, parte da apreciação entre os estudiosos da Roma Antiga de que não se sabe ao certo qual era o real significado da figura do homo sacer nesta Roma arcaica, restando só vestígios literários desta fórmula recolhidos em tempos muito posteriores. Especialistas como o historiador da Roma Antiga Rainer Maria Kieshoff sustentam a tese de que não é possível determinar com a santidão o significado real do homo sacer na Roma Arcaica. Embora se possam extrair algumas conclusões sempre fragmentárias como fez Agamben, é difícil concluir da arqueologia dessa categoria uma tese definitiva sobre qual ou quais eram seus sentidos na Roma Antiga. Pois bem, com tudo isso, no caso, estes comentários que eu trouxe aqui rápidos dos historiadores e arteólogos sobre... Mostram, de um lado, tende a haver uma certa concordância que Agamben captou um ponto importante, mas deixando claro que o homo sacer, o que nós temos da figura do homo sacer são fragmentos literários que há uma nebulosa também sobre de que que era mesmo. A partir daí, o que eu venho a propor é que o sentido da sacralidade nas cidades antigas tem um sentido mais amplo que esta mera acepção do homo sacer. Vou tentar justificar isso. Primeiro, a questão da sacralidade da vida e o parágrafo do parricídio. Em vez de aferir o sentido da sacralidade nas cidades antigas, da antiguidade e sua compreensão jurídico-política só do sintagma homo sacer, propomos reposicionar o sentido jurídico-político deste sintagma no contexto muito maior da sacralidade e da importância que a sacralidade tinha nas polis antigas ou nas cívitas antigas, romanas e gregas. Inicialmente, exploramos a tese de que o sentido da sacralidade nas cidades indo-europeas que é a origem de Roma e Grécia, que são povos indo-europeos, é mais amplo e complexo daquele que a figura enigmática do homo sacer pode nos oferecer. Até se queremos defender que o homo sacer reflete um tipo, um sentido dessa sacralidade, mas não esgota todos os sentidos do termo nas sociedades antigas. metodologicamente, partimos do contexto das cidades indo-europeas como Grécia e Roma. Nas polis antigas, então, o sagrado era a categoria semântica dominante que legitimava a ordem e a existência do conjunto das instituições, leis, valores e costumes vigentes. O sagrado está na origem e legitimação de todas as práticas e instituições. Esta tese está amplamente desenvolvida no estudo clássico de Fustel de Coulant, acho que a maioria aqui conhece, A Cidade Antiga. Eu recomendo. É uma obra que a própria Ana Arendt também vale muito essa obra, enfim, é um estudo, mas igualmente é corroborado pelo grandioso estudo semântico do Emil Benveniste, várias vezes citado e a Gamben utiliza muitíssimo, que é o vocabulário das instituições indoeuropeas. Também deveria ser uma obra que nós, na filosofia, deveríamos ler essas obras, porque elas nos dão um olhar assim importante. Bom, com base nisso, então, a partir do texto de Festo, que antes víamos, que afirma que aquele que matar o homo sacer não será punido porque não comete parricídio, lembre, só para não cometer parricídio. Parricídio designava a morte do pater, certo? Pater parricídio. Mas não só do pater, mas de um par, ou seja, de um semelhante, de um parente, que nós, o português, conservamos bem, par, parente, então, de um cidadão, certo? porque parricídio designava, então, só se comete parricídio quando se mata a um par, ou se assassina a um parente, ou um cidadão, principalmente o pater, claro. Não cometeria parricídio no sentido estrito do termo que matar um ser humano que não esteja nestas categorias, ou seja, um mero homo, um homo comunis. Isto é o que eu vou querer mostrar um pouco, que é importante para entender este ponto. O texto antes. Este é um dos marcos paradoxais que a sacralidade da vida humana transita nas cidades indoeuropeas. Não se reconhece o mesmo estatuto de par, de semelhança ou de cidadania para todos os seres humanos. Há seres humanos que são semelhantes, pares, entre eles os considerados cidadãos e por isso estão protegidos pela sacralidade do direito. O direito sagrado os torna pares e os protege. Os protege porque são seus pares por direito e numa circularidade semântico-política são seus pares porque estão sobre a proteção do mesmo direito sagrado. Aqui eu quero estampar a ideia do sagrado, a sacralidade. Entendem? Eu quero mostrar os vários sentidos da sacralidade neste contexto político do homo sacer. Esta é uma virtualidade da cidadania que por força de lei reconhece a todos os cidadãos uma paridade em relação à lei. Por sua vez, há outros seres humanos que não estão vinculados como pares pela sacralidade ao direito e por isso não podem ser reconhecidos como semelhantes. Nem têm um estatuto jurídico sequer de pessoas. Lembre, não é? Esses seres humanos não estão protegidos pelo direito sagrado da poris, direito sagrado da poris ou das cidadãos ou das cidadãos nem sequer o da oicos ou da domos que também tinham direito próprio. Qualquer violência que se cometa contra eles se encontra fora do direito sagrado como consequência não pode ser punido por esse direito no caso os homos comuns. O mero homo comuns se caracteriza por não ter direitos por estar fora do direito sagrado da poris e da oicos. O homo comuns é uma vida nua por natureza. É certo que o sentido da sacralidade do direito nas cidades e europeias foi modificando-se inclusive a sacralidade do regime patriarcal foi cedendo espaço para o regime da cidade. Esta mudança foi acontecendo por força das revoluções sociais em que os eupátricas e patricios cujos status e privilégios estavam ligados à religião da família. Viram-se comprimidos pelas pressões da plebe que não entendiam o sentido nenhum valor dos privilégios desse direito sagrado e que aspiravam a novos direitos. Então, o código das doze tábuas em Roma veio substituir exatamente a mos maiorum que eram as leis antigas não escritas e regras de conduta. na Grécia o código de Solon testemunha esses trânsitos. Então, aqui essa tensão também, essa luta por direitos aparece exatamente como uma espécie de contestação a essa sacralidade do direito exclusivo do cidadão das polis. Pois bem, as distinções paradoxais que propomos abrem novas perspectivas para a compreensão arqueológica da sacralidade da vida e seus desdobramentos etico-políticos. Como a Gambina aponta, no homo sacer encontramos um conceito limite do ordenamento jurídico romano. Acho que essa foi uma grandíssima contribuição e por isso estamos sempre nos referindo a ela como uma referência filosófica. Ao decretá-lo, sacer é amaldiçoado, na verdade. sagrado é aquilo que separa o uso do uso comum. Os motivos da separação podem ser vários e paradoxais. Neste caso, a sacralidade conota a negatividade da maldição no caso do homo sacer. Este sentido da sacralidade como maldição postula colocar a vida num limiar vazio em que se conectam o uso divino e o uso humano. Um limiar de anomia em que a vida humana se torna mera vida nua, pura vida natural. A Gambina teria percebido com muita propriedade um vínculo biopolítico originário do direito com a vida humana na sacralidade amaldiçoadora que condena a vida humana à exceção pelo decreto soberano do homo sacer. Porém, além da questão enunciada por a Gambina, transparece na relação da sacralidade do direito com a vida humana outros aspectos mais complexos e paradoxais. Esta complexidade paradoxal presente nos indícios arqueológicos da sacralidade e do direito perduram até hoje. Atenção, originária que vincula o direito com a sacralidade da vida se mantém como tensão. O ponto cego dessa tensão está na polivalência semântica da sacralidade que permite proteger pelo direito sagrado as pessoas consideradas cidadãs porque se encontram sob seus hospícios ao mesmo tempo que possibilita decretar sobre elas a exceção sobre elas e suspender o direito sagrado impondo a condição maldita de homo sacer. A sacralidade e o direito aparecem desde as origens tensionadas pela intenção de proteger a vida humana como algo mais que uma mera vida biológica animal e concomitantemente instituem-se como dispositivos que podem relegar a vida da pessoa ou a mera condição de vida nua. Desta breve arqueologia do conceito de parricídio concluímos que a sacralidade tem um sentido paradoxal no caso do homo sacer o paradoxo revela o linear que conecta a vida humana com a soberania através da exceção que a suspende seus direitos. Porém, a análise do parricídio mostra que a sacralidade também serve para proteger as vidas sobre as que se aplica o direito sagrado. A sacralidade paradoxalmente protege as pessoas cidadãs. Estas não são homens comunes não estão reduzidas a mera vida nua porque o direito sagrado lhes confere um estatuto diferenciado separado dos homens comunes ou seja, sagrado. Esta tensão revela o caráter paradoxal da sacralidade nas polis nas tíbitas e em ambos os casos pessoas e homens comunes a sacralidade separa ou seja, consagra ainda que de forma diferente. Num sentido semântico a sacralidade aparecem para os cidadãos dos homens comunes tornando-os pessoas os cidadãos e otorgando-lhes direitos próprios na polis. No homo sacer a sacralidade opera no caminho inverso separa a pessoa a cidadã dos pares excluindo-a pela maldição dos seus pares para torná-la um homo comunes no caso de uma vida nua. Através da separação a sacralidade consegue concomitantemente proteger e abandonar capturar e incluir que é a tese de Agambe. Vamos ao segundo ponto então esse seria um aspecto no qual eu aponto para a minha hipótese. A segunda hipótese é a figura do estrangeiro nas cidades antivas. Então, nas sociedades grico-romanas a cidadania tinha um forte vínculo com a sacralidade como vimos antes. Ser cidadão adivinha do direito à participação nos cultos sagrados da cidade. Isso também tem essa relação. Quando alguém era excluído dos cultos ou seja, era decretado homo sacer automaticamente eram-lhe retirados os direitos civis e políticos. Por exemplo, em Esparta o cidadão que não assistisse à cerimônia dos repastos ainda que fosse involuntariamente era excluído automaticamente da categoria dos cidadãos. Em Roma era semelhante. O cidadão que não participava das cerimônias da lustração perdia o direito à cidadania até o lustro seguinte, cinco anos. Nas cidades indo-europeas a cidadania e o direito se expressam em relação ao sagrado. A sacralidade era concomitantemente a legitimidade dos direitos. O estrangeiro se distinguia socialmente do cidadão porque estava proibido de participar dos cultos da cidade. Esta era uma lei geral e comum a todas as cidades indo-europeas. A lei era tão estricta que a presença de um estrangeiro nas cerimônias religiosas da cidade constituía um sacrilegio, sinônimo de delito político gravíssimo castigado na maioria dos casos com a pena de morte. A sacralidade envolvia e penetrava todos os aspectos jurídicos e políticos da cidadania que a distinguía dos estrangeiros pelo acesso aos direitos da polícia. Quando se convocava uma assembleia política na cidade os sacerdotes traçavam um círculo sagrado ao redor da assembleia para que nenhum estrangeiro atravessasse. Caso algum o fizesse era imediatamente executado. Uma extrema rígidez legal prevenia que estrangeiros viessem a ter qualquer direito na cidade e muito menos conseguir os direitos da cidadania. Até já muito tarde na própria Roma Imperial era bem difícil alguém só já no final que a cidadania foi mais o número e a gravidade dos entraves era tal que tornava a cidadania quase inacessível para o estrangeiro mas na Roma Arcaica estamos falando da Roma Arcaica. Pois bem o estrangeiro era um ser humano está aí no texto fora da cidade um homem sem direitos a exclusão do direito era concomitante a sua exclusão da sacralidade dos cultos que fundavam a validação do direito as leis da cidade não se aplicaban a ele por isso vivia um estado de exceção de facto pela suspensão natural do direito caso cometesse algum delito o estrangeiro era tratado como um escravo se le aplicava o tratamento de pura vida era punido era punido de forma arbitrária sem direito a processo nem possibilidade de invocar a lei ele estava fora do direito e não podia invocar qualquer tipo de justiça legal ou procedimental o estatuto político do estrangeiro nas cidades antigas sintetiza o registro da extensão biopolítica não decretada por uma vontade soberana como seria o caso do homo sacer mas naturalizada pela ausência normal do direito na sua vida tornando o estrangeiro uma vida sem direitos uma pura vida nua a condição da mera vida nua a que estava reduzido o estrangeiro nas cidades antigas atingia todas as dimensões da existência então em Roma nem em Roma nem em Atenas ele reconhecia o direito de ser proprietário era um ser simplesmente sem direitos não podia nem sequer casar-se oficialmente enfim eu não vou elencar só para fazer o registro porque o tempo de como a figura do estrangeiro é desde a perspectiva do direito da perspectiva da cidadania é um caso onde a sua exclusão da sacralidade colocava a sua vida enquanto ser humano em uma outra condição jurídica muito semelhar mas diferente da condição do homo sacer como ainda vou mostrar então o paradoxal da figura do estrangeiro é que ao encontrar se fora do direito sua vida poderia estar mais desprotegida inclusive do escravo embora submetidos a arbitrariedade totalitária da vontade do pater ou o pater os escravos serão propriedades bens móveis protegidas pelo direito da cidade e das oicos ou as domos e nenhum outro cidadão poderia violentar sem transgredir o direito à propriedade inclusive o túmulo do escravo também poderia ser considerado sagrado quando se encontrava no âmbito das propriedades da família porém o estrangeiro nunca teria direito a sacralidade nem sequer o túmulo ainda nesta perspectiva é algo que a gente até poderia existe uma figura porque Agamem trabalhou a figura do homo sacer do direito romano arcaico mas na Grécia Antiga tinha uma figura absolutamente similar e paralela ao homo sacer que é a figura da Atímia aqui não tenho tempo só vou registrá-la nas polis antigas há uma figura jurídica paralela ao homo sacer que é a Atímia a Atímia era utilizada para condenar em casos extremos os cidadãos por delitos graves cometidos contra cidades gregas no caso o indivíduo condenado por Atímia perdia automaticamente a sua cidadania e com ela todos os direitos e qualquer proteção do direito o condenado por Atímia não poderia mais recorrer aos tribunais porque se encontrava fora do direito qualquer violência que desde então fosse cometida contra ele ficava impune ninguém poderia cometer um delito legal contra quem foi condenado por Atímia era um indivíduo cuja vida de pessoa e cidadão fora reduzida a mera vida nua quem fosse condenado por Atímia era assimilado ao estrangeiro desde então para a cidade era um estrangeiro então observam como essa figura da Atímia era tão semelhante ao homo pois bem com esta rápida arqueologia do partido e do estrangeiro eu faço como três conclusões a respeito deste problema da sacralidade o debate em torno da relação entre o direito e a vida humana tende a permanecer sempre em uma abertura permanente porque a abertura é inerente ao paradoxo da relação essa é a minha posição em primeiro lugar o breve esboço arqueológico anteriormente apresentado mostra que os sentidos da vida nua nas ideias antigas são mais amplos daqueles que podemos coligir do sintagma homo sácer há muitas vidas abandonadas pelo direito como as meras vidas naturais sem que esse abandono tenha sido decretado explicitamente como uma exceção por vontade soberana são vidas naturalizadas no abandono normalizadas na exceção a condição do estrangeiro como a do escravo é um exemplo da vida de homens comunes que sendo humanos não atingiam o estatuto jurídico de pessoas porque eu acho que essa é uma questão muito importante para nós no caso do Brasil e da América Latina no sentido das vidas naturalizar na exceção isto é sempre um tema que a naturalização da exceção e do abandono continua a ser uma técnica biopolítica presente nas sociedades contemporâneas para os oprimidos a exceção continua sendo sua norma de vida dizia Benjamin em muitas de nossas sociedades os excluídos sociais sobrevivem geração após geração num estado de sofrimento em que eles negam direitos fundamentais considerados próprios da vida digna sua exclusão permanece naturalizada em muitas de nossas sociedades como parte natural da demografia econômica e política a normalização da exclusão dos pobres do mundo a respeito das vantagens dos ricos continua a naturalizar sobre o prisma da inevitabilidade da exclusão dos excluídos o sofrimento e morte de milhões de pessoas por desnutrição de doenças curáveis no caso sobrevivendo a condições infrahumanas é uma consequência normal natural por exemplo a divisão de civilização barbária entre os que sabem e os que não têm conhecimento então esta é uma primeira conclusão de como a sombra da naturalização da vida de vidas que vivem num limiar do direito ela continua nos assombrando segunda conclusão uma segunda conclusão a destacar é o caráter paradoxal da sacralidade em relação a proteção e abandono da vida humana inicialmente o próprio conceito do sacro aparece paradoxal porque ao decretar a sacralidade separa algo ou alguém do uso comum para torná-lo proteção ou propriedade divina a separação operada pela sacralidade na vida humana inocula nela o paradoxo da captura protetora da exclusão inclusiva essa separação sacral protege a vida das pessoas pelo direito da polis se nessa separação suas vidas seriam assemelhadas à vida natural dos meros homens comuns porém como mostrou a figura do Moçáfer a sacralidade também pode ser decretada por maldição ela pode agir como dispositivo político de exclusão do direito e inclusão da vida da pessoa na mera vida natural convertendo-a num homo comuns a sacralidade que protege opera com o mesmo dispositivo da sacralidade que a maldiçoa por isso que o Sácer realmente tem esse sentido a proteção e maldição são possibilidades dos dispositivos sacral pelas quais concomitantemente se protege e se ameaça a vida pois bem o paradoxo da sacralidade mutatis mutandis continua ativo nas sociedades contemporâneas o conceito de dignidade é uma das formas seculares da sacralidade a dignidade foi universalizada pela filosofia e o direito moderno como dimensão constitutiva de todos os seres humanos que somos dignos por natureza embora a genealogia da dignidade isso é importante lembrar ela remete aos títulos aristocráticos que eram os aristocratas eram os únicos que tinham dignidade frente a plebe que não tinham dignidade então é curioso como nós utilizamos hoje a categoria da dignidade como sentido jurídico e até ético mas na sua origem é uma categoria aristocrática só aristocrata tinha os paradoxos da dignidade nas sociedades contemporâneas resucionam em formato semelhante aos da sacralidade nas sociedades antigas há um reconhecimento formal da dignidade universal de todos os seres humanos porém nem todos os mesmos direitos formais e efetivos o dispositivo da nacionalidade operou ainda outro recorte formal sobre a própria dignidade se não tiver um Estado que garante os direitos da dignidade através da nacionalidade e da cidadania a dignidade se torna um valor vazio lembremos a crítica de Arendt a esse respeito por sua vez existe uma outra contradição dentro do próprio Estado onde todos os cidadãos têm reconhecidos formalmente os mesmos direitos porque têm a mesma dignidade natural porém a desigualdade social continua a privar as grandes maiorias de direitos fundamentais considerados dignos para a existência humana sem que isso pareça questionar a validade do dispositivo formal da dignidade natural nem dos direitos formais pois bem passo para o terceiro paradoxo no caso só para ver como como estas problemáticas a sacralidade ela eu acho que a minha a minha não pode ser associada simplesmente ao homo sacer como sacralidade como algo que a maldiçoa a sacralidade é paradoxal e nesse paradoxo é que está o problema terceiro ponto por último um terceiro paradoxo reaparece na relação do direito com a vida humana esta é também uma posição que eu mantenho um pouco diferente de Agamben a respeito nas sociedades antigas a sacralidade legitima o direito que por sua vez defende a vida dos cidadãos como pessoas uma vida sem direito uma vida abandonada por violência porém o direito defende a vida com a violência que por sua vez é a mesma violência que ameaça há uma violência originária do direito que nega aos homoi a possibilidade de serem reconhecidos como pessoas e cidadãos relegando-os a condição de pura vida no ano ainda o direito continua a ser seletivo na proteção da vida protege as vidas sagradas e abandona aquelas que considera mera vida natural a violência constitutiva do direito lhe possibilita ameaçar a vida dos cidadãos com sua própria suspensão na forma de extensão soberana o decreto do homo sacer condena a vida humana a extensão porque uma vontade soberana pode suspender o direito quando essa vida se torna perigosa a vontade soberana está acima do direito por isso pode suspendê-lo e se utiliza dessa suspensão técnica de controle biopolítico a violência do direito também captura a vida pela normalização das condutas a vida submetida ao direito para poder existir tem que se sujeitar às normas ditadas caso ao contrário ela entrará na esfera das vidas perigosas e estará exposta à exceção a vida controlada pelo direito é uma vida normatizada sufocada pela norma os paradoxos que relacionam o direito com a vida humana continuam a assombrar as sociedades contemporâneas a exceção tornou-se no estado do direito uma técnica biopolítica enfim eu não vou mais a quarta a quarta conclusão que eu proponho que as conclusões desta análise nos projetam num horizonte trágico em que a condição agonística do humano se torna responsável e a ética do agir não é possível pensar uma vida humana fora do direito sob pena de reduzir a mera vida natural mas também a vida não pode ser abandonada ao mero direito sob risco de ser ameaçada e normatizada resta o resto ou seja assumir a condição paradoxal do humano que nos desafia e responsabiliza para construir permanentemente a relação entre vida e o direito significando o sentido simbólico do direito em relação a vida este desafio nos coloca a responsabilidade ética de propor a vida humana como alteridade irredutível ao direito e fazer do direito um mero instrumento subserviente da alteridade humana a alteridade humana é o critério ético irredutível ao sentido sendo o direito uma técnica política a seu serviço o critério da alteridade foge dos princípios transcendentais abstratos e vazios dos conceitos e apela para a nossa responsabilidade ética do agir no jogo das forças históricas no campo histórico de forças as verdades sobre o valor ético da alteridade humana é uma aposta política em disputa permanente frente aos dispositivos biopolíticos de controle resta o direito tornar-se resta ao direito tornar-se uma técnica política ao serviço da alteridade humana obrigado obrigado castor pela instigante provocação nos dá a possibilidade de pensar sobretudo na época que vivemos sobre quem ou quais são os homos que estão presentes no Brasil na América Latina e em todo o mundo abrimos então para fazer as perguntas boa noite muito obrigado aos tuas exposições então castor me senti impelido a fazer uma pergunta porque acho que o que eu falei tem muito a ver com o que você expôs aí e a minha pergunta acho que dá para resumir no seguinte sentido por que você acha que o Agamem chamou o projeto dele de homo sacer e não de atímia quer dizer por que o que é específico no direito romano porque boa parte das que está me motivando a ler ou tomar é sempre pensar que há alguma coisa no direito romano há algo da técnica do direito ali há uma especificidade que faz alguma coisa ser diferente então eu queria saber por que se há alguma ideia por trás nesse sentido boa noite professor castor eu lembro no mestrado que eu fiz em direito agroambiental tinha uma discussão que numa das BRs da Amazônia foi publicitada porque tinha um sapo amarelo ali que só vivia ali e não pôde fazer o licenciamento ambiental e atrasou acabou atrasando e isso foi um dos motivos de tirar inclusive a Marina Silva do bem ambiente porque ela estava atrapalhando o desenvolvimento aí ela teve que sair a Marínica da rede então a minha pergunta então a minha pergunta é a seguinte o que que alimenta esse almoçácio em termos de tecnologia não a técnica do direito mas a tecnologia em si porque parece que existe uma retroalimentação entre uma coisa e outra a gente tem vários exemplos como por exemplo a monetarização do trabalho da insalubridade etc e tal em que a vida humana ela tem um valor um peso e a partir daquele valor basta pagar que está tudo resolvido cito vários exemplos de uma de trabalhadores que são isso do Mato Grosso que uma sentença que colocava ele dormindo do lado dos tonéis e agrotóxicos aí quando foi contestado a defesa falou não, mas eu estou pagando insalubridade está resolvido isso é que importa então o conceito de tecnologia em relação ao almoçácio era isso minha dúvida boa noite professor Castor tudo bem então a minha pergunta seria sobre a efetividade desse homoçácer porque o homoçácer ele saiu do direito formal mas na prática ainda continua existindo então seria uma tentativa de responder porque ele não está formalizado mas ainda está efetivado de alguma maneira boa noite meu nome é Fábio é mais para o colega ali é mais uma colaboração não uma provocação tem um filme na Netflix chamado o fotógrafo de Mauthausen que é bem bacana e trata dessa tua temática ele é um fotógrafo é um campo de concentração diferente habitado ou preenchido por prisioneiros da guerra civil espanhola e ele é um ele era um militar e fotógrafo então ele foi contratado para fazer fotografias e relatar os prisioneiros do campo só que ele aproveita para tirar outras fotos e como ele salva essas fotos é o desenrolar do filme é bem bacana e vale a pena foge um pouco do estereótipo do judeu não que isso não tenha que ser falado e sempre que se fala e que se lê e que se vê filme a gente sempre está em luto quanto a isso mas é uma temática um pouco diferente de Auschwitz boa noite eu me chamo Pedro eu vou fazer uma pergunta para você eu esqueci seu nome mas é uma uma coisa que acontece com enfim com muita gente que é submetida à toitura enfim eles acabarem passando por experiências esquizofrênicas eles alucinarem eles verem coisas que não existem que não estão no real enfim eu acho que no campo da alucinação em específico o relato sobre a alucinação ele chega em um lugar que a imagem não consegue chegar porque não tem como você tirar a foto de uma coisa que não aconteceu no real então eu queria te perguntar como que que a imagem poderia dar conta desse aspecto da experiência do torturado da experiência de quem está no campo de concentração que é a esquizofrenia essa é a minha pergunta bom a minha questão é também para o Evandro eu sei que o Uber mantém um texto chamado a semelhança informe onde ele vai retomar algumas teses do batalha e uma das teses essenciais do batalha é que a imagem ela não pode ser fechada ela tem que extrapolar e aí é onde talvez o batalha encontre muita presença de Nietzsche é o extrapolar e aí eu fiquei pensando quando você fez você trouxe a crítica que o Uber faz a história mas será que a imagem a fotografia também não seria aprisionada será que o essencial não seria o extrapolar da imagem e não propriamente a imagem em si assim como faz a crítica como ele faz a crítica aos os historiadores que se alimentam talvez ao fato histórico será que o mais importante da fotografia não é o que está para além daquilo tudo lá podemos começar professor então a primeira questão por que que o senhor rogambi teria dado preferido no caso a questão do homo sacer o próprio título da obra homo sacer não há tímido enfim bom claro estas questões às vezes a gente não são questões bom em primeiro lugar por que que o homo sacer certamente lembremos ele é jurista e um jurista romano então ele conhece por formação e por convivência quase que por história muita mais proximidade com o homo sacer e como tal certamente ele para ele foi relativamente mais acessível mas pesquisar estas fontes estas relações do homo sacer da figura jurídica do direito ao romano arcaico agora o que me chama a atenção é isso eu confesso e não tenho a resposta por que que ele não trabalhou assim até eu acho que nos últimos até foi uma palestra uma coisa assim ele chegou a fazer relação referência a esta outra figura grega da Tínia no caso mas ele não trabalha ela não traz ela eu confesso que não saberia de por que se é porque ele não sei é difícil que não conhecesse a figura mas enfim e confesso também que sempre tive esse estranhamento de por que que ele não 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 fez até um estudo comparativo não fez algum tipo de trabalho é o que que um e outro traziam de comum até para reforçar a tese porque se a Tínia no caso ela é muito muito semelhante então sua tese ela se sustenta muito mais solidamente porque a tese da Gambia é claro uma tese muito forte que segue a Benjamim dizendo que o direito na sua origem ele não é um direito que foi feito exclusivamente para defender a vida não é um direito o direito é fundamentalmente um dispositivo que captura a vida que captura a vida e Benjamin tem essa e a Gambia leva a sério essa 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 hipótese e vai mostrá-lo claramente nesta figura do Moçácer captura a vida exatamente com essa a captura ao mesmo tempo que a defende e a ameaça as duas coisas ao mesmo tempo que a defende e a ameaça o mesmo direito que te dá direito de ser cidadão brasileiro é o mesmo direito que se tu for muito rebelde pode te enquadrar na lei de segurança nacional ou hoje na lei antiterrorista o mesmo direito é aquele que pode te ameaçar se tu for alguém extremamente super perigoso para a ordem o instrumento do próprio direito agora a hipótese de a Gambia se ele tivesse a meu ver feito um estudo comparativo da Aximia e mostrando como na Grécia também operava esse mesmo esse mesmo dispositivo sua hipótese principal pela qual ainda é muito criticado ele fez uma ontologia muito forte dizendo que mais que uma genealogia de uma prática no caso fez uma ontologia do direito da política isso não existe porque é só prática bom não sei se dá para dizer que é uma ontologia agora que a hipótese de que o homo sacer representa a relação biopolítica originária do direito com a vida um dos rastros um dos vestígios ficaria muito mais reforçado mas na Grécia também ocorria o que nós temos temos vestígios claros de como a vida humana na sua relação com o direito é uma relação de ambiguidade e certamente a pesquisa com a tímia a meu ver teria teria dado muita razão a ele enfim está sem fazer ele não fez e olha daria uma belíssima tese doutoral esse trabalho sabe agora tem que ir às fontes e não são fáceis as fontes inclusive para ele também o homo sacer não foi fácil trabalhar bom é o que eu me atreveria a pergunta ao Joel faz essa relação do homo sacer e a tecnologia como que a tecnologia continua relegando as pessoas essa condição bom a tecnologia hoje tal como ela é utilizada ela tornou-se em muitos casos um fim é aquela problemática ética entre meios e fins ela tornou-se um fim em si mesmo e a vida humana tornou-se um meio então é curioso essa relação no caso é uma relação ética pelo avesso no caso é uma relação ética pelo avesso ou seja a tecnologia hoje entende que o poder que ela tem enquanto desenvolvimento tecnológico lhe dá o direito a se impor pelo poder até sobre as próprias condições da vida humana então o direito ao progresso mesmo que se enfoca progresso se enfoca produtividade bom aí tem um problema ético inicial que está dentro da própria tecnologia que é a inversão ética entre fins e meios ela se tornou um fim quando teria que ser um meio mas o que acho importante e acho interessante que isso neste debate por exemplo é algo que Foucault já tinha indicado quer dizer quando a vida humana foi foi trazida dentro da um pouco da lógica biopolítica como um insumo para o crescimento econômico é se provocou também um efeito colateral não previsto que é o que a gente trabalha que é que a vida humana se tornou também uma categoria política é isso esse é o ponto e eu acho que esse é o ponto no qual a vida humana ela se tornou para nós no caso uma categoria política na medida em que nós podemos invocá-la como referente ético frente a tanto disposições jurídicas como disposições tecnológicas se de um lado se invoca o progresso se invoca esse discurso da produtividade quer dizer qual é o referente que a gente tem para se contrapor a esse discurso exatamente o referente da vida humana diz olha em um outro caso as consequências são fatais para populações indígenas para moradores quer dizer é a vida humana que é o referente ético que a gente invoca mas ao fazermos isso nós estamos também exatamente invertendo a lógica biopolítica exatamente uma espécie de contraposição e isso que hoje faz parte da própria até a própria eternidade jurídica inclusive diria eu é um efeito colateral não previsto diria na parte da lógica biopolítica e ao mesmo tempo é um recurso que a gente é próprio da nossa modernidade e nossa contemporaneidade antes do século XVIII quase nós não vemos a categoria vida humana como categoria política em lugar nenhum não existe é a liberdade e a justiça o bem comum são categorias da justiça mas não a vida humana a vida não é não é o máximo a felicidade Aristóteles como a finalidade mas não a vida neste caso o efeito colateral não previsto na biopolítica pelo qual a vida humana conseguiu-se insurgir como categoria política eu acho que o que resta na verdade para esse embate que se trava nesse ponto com a tecnologia que eu poderia dizer o Felipe no caso o homo sacer por que se eu entendi a questão por que hoje o homo sacer continua a existir não é isso se eu entendi bem a tua questão bom aí na verdade entre duas respostas possíveis uma delas no caso tinha entendido assim antes mas enfim a exceção ela continua a existir como dispositivo biopolítico de governo a exceção jurídica como tal de um lado de um lado porque a exceção às vezes se torna necessária para casos de urgência e necessidade isso é vejam sei lá uma urgência uma grande encatombe como ocorreu em Santa Catarina com aquelas inundações que municípios inteiros ficaram sem capacidade de de socorrer as pessoas enfim aí se decreta a exceção os prefeitos inclusive perdem suas competências e há uma intervenção até federal nessas áreas para socorrer essa necessidade de urgência que não pode ser feita pelo direito comum normal então a exceção às vezes se justifica exatamente por isso por necessidades extremas e urgentes a problemática que no caso a Rambin trouxe que ela se confirma também como algo realmente que é operativo de fato é que a exceção cada vez se tornou mais normalizada ou seja cada vez se utiliza mais a técnica cada vez se é utilizada mais pelos governos sucessivos no mundo inteiro no mundo inteiro se invocam qualquer coisinha uma necessidade para provocar uma forma de exceção para exatamente poder operar arbitrariamente sobre determinadas situações o caso do Trump com os migrantes no México é gritante enfim mas isso é o que isso significa? significa que a exceção é digamos assim o dispositivo biopolítico que está no estado de direito que está nas democracias que nós não podemos simplesmente abolir vamos abolir e pronto não porque é que às vezes é necessário às vezes é necessário não pode funcionar simplesmente pelo direito tal qual às vezes há situações em que não serve o direito tal qual então às vezes é necessário mas já que tem que estar aí como em caso de necessidade ela é utilizada de forma muito diria cada vez se encontram figuras uma e outra cada vez mais sutil cada vez de forma mais como um método para intervir contra pessoas e contra populações que de alguma maneira são que não são ou ameaças para a ordem ou não são convenientes para a ordem então isso por um lado por outro lado por que existem essas vidas fora do direito porque existem as condições sociopolíticas que as fabricam agora o que para nós no Brasil é importante é registrar que nós somos o Brasil por ser uma realidade social tão complexa e tão extrema em todos nós somos um laboratório de todo este tipo de coisas a começar por exemplo sei lá os os bairros controlados no Rio de Janeiro pelos mercenários então essa não é uma exceção decretada pelo Estado não é mas é uma exceção de fato agora os milicianos realmente conseguem fazer uma exceção de fato claro não é uma exceção feita pelo direito porque a exceção é um ato de direito decretado por soberano só que neste caso os milicianos eles decretam de fato as populações de sobreeceção isso é uma coisa inédita quer dizer só os casos da guerrilha na Colômbia que ocupam territórios agora já não tanto mas são casos de guerras e de conflagrada mas o Brasil temos também inúmeras situações como a questão do direito à saúde como enfim cada caso específico realmente requer uma análise específica de por que isso ocorre porque agora o que chama atenção por um lado é que de parte do Estado democrático de direito não só o Brasil o mundo inteiro a exceção está sendo cada vez utilizada mais e mais como um dispositivo para normatizar para controlar e para punir pessoas e populações e isto bom desde a França até lembramos migrantes enfim e de outro lado quer dizer há digamos assim assim como por isso que fiz questão de trazer a questão do estrangeiro nas ideias antigas quer dizer ausência ou consentimento do Estado com situações em que a vida é nula ela morre morre fora do direito mesmo sem ter decretado a exceção mas não tem uma exceção de decretado mas o Estado permite que isso ocorra há uma espécie de ausência consentida do direito a saúde por exemplo o fato de que o Brasil os milhares de pessoas a esta hora já devem ter filas muitos postos de saúde para pegar ficha às sete da manhã para serem atendidos pelo amor de Deus o que isso significa em todo o Brasil essa condição inhumana e é um direito reconhecido ninguém na Constituição jamais a saúde é um direito humano público reconhecido como dever do Estado até mas na prática não funciona então essa é uma outra problemática de como a ausência do direito no caso pode ser provocada simplesmente pela aquela figura biopolítica do deixar morrer deixar morrer em relação a pergunta que o Pedro fez primeiro acho que é importante distinguir por exemplo se nos referimos a experiência do campo bom no caso de Auschwitz teríamos que falar do muçulmano do morto vivo da pessoa que já está numa condição de um feixe de funções em plena falência bom daí eu concordaria contigo que a esquizofrenia é bem provável que fosse presente porque é o estágio último já de degradação e de perecimento antes da morte agora por exemplo se nós formos para o caso para os casos de tortura vamos pegar no caso da situação brasileira nós tivemos vários pelo menos alguns casos de pessoas que saíram com vida mas não suportaram elaborar em si mesmo a memória daquilo e acabaram se suicidando então também não deixa de ser uma forma de esquizofrenia quando tu não consegue mais elaborar tanto do ponto de vista de expressar do ponto de vista político quanto do ponto de vista da tua própria capacidade de conhecimento e de elaborar a experiência pela qual você passou então dependeria muito disso para poder te dar uma resposta mais clara mas eu acredito que no campo na figura do muçulmano certamente a esquizofrenia era o ponto final quando já não funcionava mais nem o corpo nem as funções biológicas ou vitais e muito menos de ordem de psique ou de compreensão ou de distinção do que significava uma coisa ou outra dentro sobre a pergunta que o William fez eu não conheço esse texto especificamente do batalho mas eu poderia te dizer assim que pelo que eu compreendo de Didi Uberman a tentativa dele quando ele se refere aqui especificamente sobre as fotos mas quando ele se refere às imagens é que muitas vezes nós temos a presença de um simulacro das imagens nós não conseguimos encará-las e levá-las a sério ao ponto ou da forma com a qual elas mereceriam ser levadas a sério e aí também a dificuldade por exemplo de se fazer ou de se instituir as imagens a uma fenomenologia para poder captar a própria substância da imagem e instituí-la a seu espaço próprio e com suas especificidades e daí a dificuldade também de se fazer por exemplo uma leitura contra pelo por que nós temos tanta dificuldade no Brasil para por exemplo encarar o fato da escravidão vamos pegar só uma experiência bem marginal por exemplo aqui em Porto Alegre nós temos vários museus vários monumentos nas praças mas por exemplo nós temos o museu do percurso do negro que é uma coisa que muito pouca gente sabe e que sequer foi concluída então as razões nós podemos imaginar quais seriam porque não faz parte daquilo que se queira mostrar ou não é vamos dizer assim a cultura eurocêntrica que balizou a formação ou preponderantemente a formação do povo gaúcho e o negro sempre a ele era ligado os signos os símbolos da escravidão da força mas não aquilo propriamente que era da sua cultura dos seus valores então eu vejo sim que nós temos uma grande dificuldade para lidar com as imagens para compreender e mais que isso saber que ao mesmo tempo que nós as olhamos elas também nos veem e esse nos ver é a interpelação que elas fazem e até porque é um campo difícil de lidar porque as imagens são mutantes não me refiro a fotografia mas as imagens do cotidiano da vida do mundo elas são mutantes e com elas também nós precisamos a todo momento nos inscrevermos novamente diante delas e conseguirmos trazer a realidade a partir dela não sei se todos podiam mais alguma questão? meu nome é Paulo André eu queria digamos que a França e a Itália eles recebessem assim todos esses estrangeiros que estão vindo da África e tal vocês conseguem vislumbrar os cenários possíveis se a situação fosse diferente se em vez de uma exceção eles recebessem? se ao invés de não receber se eles recebessem os estrangeiros todos esses que eles estão que eles estão não estão recebendo que eles estão que eles se utilizam os regimes de exceção para para não reconhecer a dignidade das pessoas não permitir que entrasse no território e lá dentro mesmo se eles recebessem ao invés de pegar e excluir se eles recebessem esses estrangeiros todos todos esses que estão vindo da África se Itália e França recebessem eles conseguem imaginar cenários possíveis com esses países abertos para esses estrangeiros todos que estão chegando conseguem imaginar algum cenário possível alguns cenários possíveis a minha questão seria um pouco diferente porque esse cenário está colocado no caso porque o movimento migratório é um movimento feito como um movimento de sobrevivência ou seja é a extrema extrema miséria extrema pobreza extrema necessidade que empurra milhares de pessoas a procurarem sobreviver às vezes ou tentar uma vida um pouco então a questão seria exatamente como se essas pessoas tivessem o mínimo de capacidade para sobreviver com o mínimo de dignidade nos seus rivários é muito provável que ninguém goste de sair do lugar onde está aqui só um caso ou outro mas digamos uma minoria que opta por sair a maioria simplesmente não sai porque quer sai por necessidade e essa necessidade é uma necessidade que está provocada pelas condições em que o mundo reparte a riqueza a gente sabe disso então a maioria destes países onde eles vêm são explorados como matérias-primas baratas e internamente eles não têm capacidade então para não tem como sobreviver então essa condição é que provoca a migração com uma forma de resistência isso é um fenômeno que impacta todo mundo claro que sim quem recebe milhares de pessoas de vez claro para integrar para assimilar isso é um impacto que provoca realmente não é assim então agora a questão seria em verdade quais são as políticas em escala global necessárias para que essas pessoas não tivessem que sair não sei se alguém voluntariamente quiserem por gosto mas não por necessidade nesse caso eu entendo que o fluxo migratório seria absolutamente muito menor muito menor nesse sentido por favor a maioria dos países que recebe essas pessoas não é de países envolvidos eles não estão chegando lá na sua maioria apesar de muitos deles terem como objetivo chegar em países europeus mais exatamente a Alemanha que é que tem a política de melhor assimilação vamos colocar assim entre aspas que assimilação não é uma boa palavra são países como a turquia a jordânia o Líbano Quênia são os países que mais recebem hoje em dia as pessoas que estão no movimento migratório e também tem importantes movimentos acontecendo dentro de deslocados internos que não são pessoas que estão além fronteira então você vai ter muitos deslocados internos na própria Síria muitos deslocados internos na Colômbia ainda remanescente das questões internas na Colômbia e vai ter começar a ter um importante grupo de deslocados internos e também que começam a cruzar as fronteiras na própria Venezuela mais próximo da gente aqui tem por exemplo a Somália é um país no âmbito das relações internacionais considerado um país falido é um país frágil é um país que não tem representação soberana as pessoas tem tantos problemas internos lá que as pessoas tem que muitas vezes optam por sair e não tem escolha e vão para campos como os campos de Dadaab que ficam no Quênia que a condição lá é extremamente fragilizada esses campos tem há 40 anos mais de 40 anos essas pessoas estão nessa situação os fluxos migratórios eles chegam na Europa muitas vezes pela promessa do antigo colonizador pela promessa de se ter uma melhor condição de vida em razão a essa questão que a Europa muitas vezes espelha para as pessoas ou por ser um país desenvolvido também é uma procura grande pelos Estados Unidos do Triângulo Norte da América Central e também pelo Canadá também tem uma procura bastante grande mais ou menos nesse sentido mas é muito complicado entender na minha opinião o impacto que teria porque o impacto já está acontecendo ele está disseminado em várias partes do mundo ele já efetivamente está acontecendo e o que chega na Europa ainda é uma reminiscência não é efetivamente o que já está acontecendo em termos de imigração é porque o que a gente sabe o que chega para nós é o que chega lá essa é a questão desculpa eu usaria uma imagem só para relatar aqui o que tu colocas por exemplo talvez o que esteja sendo operado hoje pelas grandes potências sobretudo pelos Estados Unidos pela forma como tem agido construção de muro e mais cercas e formas de proibir que as pessoas entrem isso é a expressão do que o Mebembe tem escrito e mostrado bem nas políticas da inimizade que é fazer a gestão da vida daqueles que são indesejáveis ou seja o migrante que chega que vai tirar o nosso emprego na visão preconceituosa o migrante que chega que vai usar e usufruir daquilo que o Estado oferece que é uma visão bastante preconceituosa porque nós conforme o professor Castor já registrou foi comentado em boa medida os migrantes que chegam eles querem trabalho e querem poder ajudar as pessoas que permaneceram ou quando for possível trazer as pessoas para conviverem aqui porque a situação no país de origem é bastante difícil seja a Venezuela seja do continente africano então eu veria assim que ainda nós temos uma grande dificuldade para compreender a migração ou vê-la como algo como um fator agregador e mais que isso precisamos acho que mudar também a forma como olhamos para o migrante seja o migrante que não tem documentação é ilegal quando na verdade a situação dele só não está regularizada e eu acho que são termos e situações que precisariam ainda ser melhor compreendidas e eu acho que tem vários estudos sendo realizados que mostram que a presença dos migrantes não é deficitária para o país no qual eles chegam é bem ao contrário essa é a minha compreensão eu queria fazer uma acréscima essas reflexões que estão surgindo porque na realidade esses deslocamentos no caso mais específico do norte da África em direção à Europa parece que eles são um produto justamente de uma a deslocamento isso também falou não então essas migrações me parece que elas são muito mais um produto da própria postura exploratória dos países do primeiro mundo que predaram a economia desses países periféricos e as pessoas realmente já não têm uma outra possibilidade de vida que não seja fazer uma migração, nesse caso, forçada, e se colocarem, muitas vezes, em condições subhumanas de existência e passando situações inomináveis nas polícias de migração para receber esses documentos, Evandro, então, se tornarem imigrantes legais. Mas a responsabilidade, no meu ponto de vista, em última instância, é a dos próprios países que hoje se dizem afetados e invadidos pelos imigrantes. A responsabilidade para essas pessoas estarem chegando nesses continentes é deles, porque praticaram e continuam praticando uma política predatória que esvaziou a economia, a vida social dessas nações, e é o que acontece. essas pessoas têm que ir embora. Só um parêntese. No direito ambiental do meio ambiente, no direito internacional do meio ambiente, na década de 60, quando houve a africanização da ONU, que os países deixaram de ser colônias, eles ganharam assento na ONU e ficaram, par e passo, todo mundo igual, os europeus começaram a falar para os africanos, vocês têm que ir conservar o meio ambiente, não pode desmatar, não pode isso, não pode aquilo. Aí eles falaram uma frase em francês que me marcou muito. Falou, se vocês querem que nós nos lavemos, nos deem um sabão. Isso é interessante. É bem o que a senhora falou. Ou seja, você quer que a gente fique limpo, então nos dê o sabão, porque vocês abusaram da gente. Isso foi na década de 60. Eu penso que, para entender melhor esses movimentos de imigração, tem que separar imigrantes de refugiados. As condições são diferentes. E acho que, para trazer a colaboração, eu discordo um pouco de ti, e de ti também, Marcelo, porque a gente teve um evento recente aqui perto da gente, foi na cidade de Canoas e Esteio, que receberam refugiados da Venezuela. Eu acompanhei um pouco esse movimento e como eles foram acolhidos. E o que aconteceu na cidade de Esteio foi o que a gente tem falado aqui, essa ameaça que a população tinha de que 221 pessoas, não famílias, 221 pessoas tinham para com a sociedade da cidade. Eles vão roubar nossos empregos, já não temos empregos no Brasil, eles vão roubar, não tem comida para todo mundo. 221 pessoas. Então, se 221 pessoas ameaçam uma cidade, não sei, 200 mil pessoas que tem em Esteio, era uma ameaça, então não dá para culpar só um governo, seja ele qual for, se a própria população já assimilou essa ameaça que uma migração de refugiados tinha, talvez pela imagem que, naquela época, recentemente, havia aquele incêndio lá em Altamira que foi provocado, enfim, foi uma coisa ruim que aconteceu. Então, eles tinham essa imagem do refugiado agressivo, do refugiado que causava alguma coisa prejudicial à sociedade. Então, nesse sentido, eu gosto de refletir perto da gente. E perto da gente, o exemplo que teve aqui perto dos refugiados, a sociedade demorou para acolher. E como foi uma acolhida bem bacana, que foi feita aqui, inclusive serviu de case para outras cidades de refugiados, houve uma mobilização da prefeitura, da Unicinos, de outros órgãos do Estado, e houve um acolhimento bem bacana para com eles. Aí mudou, como a sociedade participou, houve uma organização, essa recepção de agressiva passou a ser de acolhimento. Mas foi porque houve uma mobilização da sociedade. Bom, Aracaju, a gente também está com alguns venezuelanos que foram levados pela arquidiocese e tem um outro tipo de recepção, eles estão sendo acolhidos aos poucos. Mas até no primeiro dia, a gente comentou que esse fenômeno é estudado pelas relações internacionais como securitização. E a securitização é justamente quando uma ameaça é fabricada, vamos colocar assim, pelo discurso político. Não há um fato que dê a sustentabilidade para identificar aquela situação como sendo uma ameaça. Então, é muito comum, por exemplo, dizer que migrantes ou refugiados são terroristas, sendo que não tem fato nenhum que possa consolidar essa informação. Mas é o discurso político que vai fazer como isso, vai tirar o meu emprego, e vai se tornando realidade isso dentro da concepção. No direito, o direito e as caixinhas do direito, ele tem uma série de classificações para o migrante. Os que estão em Aracaju, a maioria deles não está como refugiado. Porque o refugiado, ele tem um status mais precário, dentro, apesar que no nosso direito interno deveria ter todas as condições que um migrante, um estrangeiro, com possibilidade de permanência do Brasil tem, mas porque ele está com o pedido para o CONARE, que é o Conselho Regional, é o Conselho de Refugiados Nacional, nesse pedido, ele tem que aguardar em relação a isso. Então, é um status mais precário do que se ele estiver em uma condição permanente no Brasil. Então, todos aqueles que conseguiram vir para Aracaju, ir para Aracaju com documentos, conseguiram levar seus documentos, eles foram enquadrados nessa condição, e não como refugiados. São essas caixinhas que permitem exercício de mais ou menos direitos, não pela condição de humano, mas pelo que o direito interno considera que a pessoa é. Então, você vai ter do mesmo grupo que veio de pessoas, aquelas pessoas que têm documentos diferentes de outros. E, por causa disso, tem um tipo de qualificação, um tipo de classificação. E talvez a possibilidade de ter um emprego melhor, talvez a possibilidade de criar mais raízes no Brasil ou não. Então, se você for ver, o direito dos refugiados na atualidade, do jeito como ele está sendo trabalhado por uma série de lugares, não basta ter no seu lugar de origem um tipo de perseguição. Não basta ter. Por exemplo, como a França, que entende que você tem que provar que você, individualmente, está sofrendo algum tipo de perseguição. Então, se você está tendo uma guerra na Síria, ou se está tendo um problema seríssimo na Líbia, não basta você dizer eu sou um líbio ou sou um sírio e tenho uma guerra e estou fugindo da guerra. Tem que se provar, individualmente, que aquela pessoa lá sofre algum tipo de perseguição. ou seja, é uma forma de, usando uma categoria de Agamem, na forma de lei, o direito dos refugiados, os traçados, eles são muito claros em relação a que direitos deveriam ser dados, mas se adotam disposições normativas internas que vão transformar isso de uma tal forma que aquela pessoa não vai poder conseguir exercer esse direito. Então, é nesse sentido que, muitas vezes, e é muito comum haver, inclusive, essa confusão de categorizações que existem no âmbito do direito. E você é enquadrado nessa, você é visto assim. Você é visto de acordo com o papel que você carrega, não de acordo com você ser humano. Quanto é o que você disse? Estou três dias no seu, eu já estou falando tu aqui. Quanto é o que você disse, eu acho que tem uma coisa muito perigosa nessa questão de você colocar que esse discurso xenofóbico não é uma questão exclusiva dos governos, mas ele está enraizado na população. Porque se tem uma coisa que a gente aprende não só com o Agamem, mas antes até com o Lacan e com o Foucault, é que a gente se torna sujeito por meio do nosso contato com os dispositivos. E os dispositivos, eles são essencialmente dispositivos soberanos. Então, de certa forma, se a gente mantém algum tipo de discurso xenofóbico, a gente só é capaz de manter esse tipo de discurso por conta de dispositivos que nos levam a manter esse tipo de discurso e a sustentar esse tipo de opinião. então, eu acho perigoso relativizar a ação de alguns governos europeus, relativizar a ação de grandes governantes europeus, as ações xenofóbicas dele, dizendo que, na verdade, eles podem fazer isso porque a população legitima esse tipo de discurso. Eu acho que esse tipo de discurso já parece legítimo para a população de uma certa forma, ele já parece legitimado para a população de uma certa forma, porque ele está presente antes em locais como esses, na sala de espera do aeroporto, em que o refugiado tem que esperar nessa condição de vida nua para ver se ele pode ou não ser acolhido por uma nação, enfim, ou então, no deserto da Síria em que ele está exposto a qualquer momento a um ataque de drone, enfim, por favor. Gente, pelo horário, a gente agradece, pede desculpas, mas deixamos os debates para o momento posterior. E vou passar a palavra para o professor Castor fazer o encerramento. Então, pessoal, de forma breve, e já, então, em primeiro lugar, dizer um pouco que este foi um desafio à organização deste evento, um desafio que, em primeiro lugar, tenho um desafio que agradecer ao William. Ele veio cutucando já faz um tempo, desde o ano passado. eu era atlético, mas isso faz parte, eu acho que da juventude e da idade. Está ótimo. Então, tem que agradecer a insistência, ele insistiu e a sua insistência deu frutos. no caso, agradecer a Márcia, que colaborou fortemente, os três aqui, ao Bruno, o Bruno que ficou os três dias aí com a lista lá, correndo para lá. Obrigado, Bruno, viu, isso é muito importante, não é? E a cada coordenador que aceitou vir e cada um que se dispôs a vir realmente a apresentar o seu trabalho, a sua comunicação, a sua pesquisa. Na minha avaliação, eu acho que foi realmente, não sei qual é a experiência que cada um leva, mas foi algo que foi muito positivo, eu acho que realmente as interfaces ocorreram, de fato, as interfaces entre as diversas áreas que temos aqui, bom, às vezes da literatura, da psicologia, refugiados, direito, enfim, foi uma, assim, realmente uma interface muito real, e muitos de nós, no caso, conhecemos a obra da Gambe, mas a apropriação que o outro saber faz dela, isso foi muito rico, eu acho. Certamente que nós contribuímos na nossa medida a essa dimensão de consolidar a ideia do pensamento crítico, que era o que nos propunem, deu a casualidade, não sei se feliz ou infeliz, do que o dia 15 de maio foi, mas, enfim, eu acho que nós fizemos até nossa contribuição nessa perspectiva, eu entendo que o objetivo que nos propusemos foi superado pela generosidade de todos e cada um que se dispôs a vir de longe e de perto, sabe, eu acho que isso, às vezes, a gente tem que organizar outros eventos com muito mais recursos, com muito mais, e o evento ficou muito mais, mas não é o caso, a minha impressão é essa, sabe, realmente. Então, só resta reforçar o convite que foi feito antes pela Márcia, da possibilidade de que haverá um número monográfico da revista Controversia para acolher os trabalhos, as comunicações deste evento, de um modelo monográfico sobre a Gamber, então, convidamos para todos aqueles que apresentaram trabalhos para realmente poder enviar seu trabalho à revista Controversia, na página 1, ensinamos até 20 de julho, que seria, acho que um tempo razoável, dois meses, para que essa revista venha a recolher a maioria das comunicações, dos trabalhos que foram apresentados, porque realmente merece a pena que isso fique também um registro posterior para a pesquisa. Não mais, muito obrigado a todos, confiamos que tenha um outro coloquial grande. Muito obrigado. Obrigado.